Pô, é isso aí moçada, vamo lá, perdemos pra esses caras algumas vezes, hoje vai dar nóis, mano, tô confiante pra caralho, vamo que vamo, nunca tive tão confiante que ia pegar esses caras nessa série aqui, é isso aí, vamo bora. Eu quase vomitei, velho, com esse café, esse café é horroroso, mano. Vocês vão descer tudo ainda, né? Sim, talvez esse cruz não consiga descer, melhor ficar com nós, Cass. Tá, pega aí então, você. Tá. Calma, três pra casa. Tá bom, é Pris. Ganhou. Tu bloquei terra já. Tá pronto. Mais um, mais um, mais um. Morei em cima da casa. Mais um, mais uma tripla, tripla de dual. Vamos lá. Vou pagar a casa, você paguei? Paguei outra, só vai. Pagar outra bomb, paguei bomb. Tetr..., matei. Tetr..., tetr..., matei... Matei, matei, ateu... Caramba, pelou terra... Cat, 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 Cat... �,�a, Cat, Cat... Smokou que terra de novo, smokou que terra de novo. Acho que é Cat e Bomb, guysão. Marcamos casa e rádio, Senhor. Vamos entrar, vamos entrar aqui, bonitinho. Um meio de um botão de botão, mas ele não está ocupado. Cuidado com a casa. Cuidado com a casa, eu vou entrar em casa em dois. Não sei, mas um seguro e summação é possível. Estão entrando. Estão entrando. Estou entrando no caso para pegar ele. Caio Duto, caio Duto, caio Duto. Estava fingindo então, estou voltando. Ok, ocupado. O Chopper ouviu essa peça do Fallen. O Chopper percebeu que havia um alerta antes de desligar ou fazer alguma coisa louca, então ele vai cair. Terra, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Terra, 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 vamos lá. Talvez um Six Duto ou dois Duto. Tá pra mim. Então agora o Skulls o objetivo principal é o lado. O Secret tá zoado. O Secret tá zoado. O S1. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, cara. Estamos prontos? Ainda não, ainda não. A gente vai para a outra e seis também. Estou prontos. Estou na minha frente. Estou na minha frente. Falei pronto. Falei pronto. Falei para a esquerda. Peguei pro vento. Pode fazer. Vamo queira Kass. Parta terra, nesse segundo a casa. Vamo lá bomb. Vamos lá bomb já já. Vai Tetris. Credito morta. Falei bomb. Vou bagar duas bomb. Não, 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 não. Um problema. Doberta t mais. Duto é meu. Pode ir casa, fale. Tô em cima de passarela do meu olho. Tá? Tô com os quatro Kass ainda. Nada pro meu lado, Shell, só do seu. Catch é meu. Passa em Realme. Pode ter secret terra. Eu to Realme, tá? Eu vou limpiar a base T, já, tá galera? Rádio! Rádio vários! Rádio vários! Mais Rádio! Fazer o plant do KS com o cover de cima da esquerda? Cover BB, cover BB. Vou dar cover BB pra você se plantar BB. Vou dropar aqui. Você vai ter essa? Vou clicar o BB em dois. Espera, clicar o BB. Duco a santa. Vidro. Ok, eu estou na parte de trás. Vai abrir o Dr. Pega aí. Tô marcando rampa por enquanto. Nada. Double. Double sumido. Eu tô aberto pra rampa, tá? Sim, eu também vi você. Dupla. Dupla. Nada, casa avançada. Nada up aqui. Dominando. Loguei casa. Volta meio aqui, foda-se. Não tem mais um. Dois secret. Dois secret. Matei um, tem mais um comigo. Voltei do secret. Voltei do secret. Vou entrar na terra já. Tem mais um. Tem mais um. 10 HP aberto. No meio do caminho. Dominando B. Boa, pega bom. Tem um secret comigo, tá? Ah, e um secret, galera. Então, indo pra baixo cash. Fechei vermelho. Boa, estão bem subindo no ar. E aí, gente. Viscos. Eu só vi que ele. Ele só joga o quê? Back siloers? Front siloers. Vou desmulcar casa. Tem mais que ter que ter que ter que ter. Fogo lá, volta o player. Desmulcar casa, eu não vi nada. Cuidado no metal. Tá no bomb também ainda. Tudo clear aqui no bomb. Não, tô jogando terra, tá? Dá pra dropar. Vou dar clear bomb. Bomb 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 Brando bomb bomb bomb! Tô chegando, tô chegando. Boa, boa, boa Boa, boa, boa Boa, boa, boa Boa, boa, boa Boa, boa Boa Bira quase um, abriu dupla Quase a minha, quase a minha Tô gravado, tô gravado Tô gravando, tô gravando Tá, o vídeo de vocês saindo depois 1, 2, 3, e Doutor também agora Sai do que? Eu queria fazer aquela saída 2 bebê e eu dupla Lebrou o vídeo Eu vou bangar tablado sem fecha a porta Tá Baguei tablado, fecha a porta Tava no Biro Bomb Pera aí que vão bangar vocês saindo, galera Vocês estão pronto? Pera Viu do AWP, tamo pronto. Vai lá. Devoguei agora, 2B. Tá de volta, tá de volta. Peguei. Bate o meu, bato. Bate o meu, bato. Boa, camp é minha. Vamos botar pra ele atrás. Boquei. Camp indo guardar um. Ok, tá vivo, hein. Tudo, tudo, tudo. Boa. Camp indo pro Cat guardar um. Camp indo pro Cat guardar um. Fecha ele, Cat, fechando ele também. Cara, adulto, guys. Matei ele, Rampa. É o Up. Tira na cama. Tá, tá, tá. Tá em cima da vermelha aqui, não to vendo nada. Eu vou subir Cat, alguém fecha o C4. Fica, eu fico, eu fico. Tá. Vou limpar... Subi Cat, nada Cat. É, Baster ou BCT, né? Ah, não guarda. Tô pegando BST aqui. Tô correndo BSTR. BCT, não guarda. Nada element. É ar-condicionado, ar-condicionado. Eu matei já, matei já, matei já. Basete zoado. Boa, caralho. Boa, boa, boa. 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 Tato, rampa não precisa. Não, não, bora. Vamos entrar por aqui, smoke a terra. Vamos lá e cima da casa pra nós. Bola e cima da casa. Bola e cima da casa. Calma na smoke. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou retirar nu até o proceed, cara. NÃO! NÃO! VISA um pouco mais cedo desse bom killão Eu tô passando catch aí, cuidado Eu tô meleando, catch é meu, relaxa Boa caralho, vamo lá Nossa, boa flash Boa comunicação, Jesus Boa 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 Ele trouxe pra praí, viado Ele tá aqui não NOOOOIS Boa 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 Os mokins caiu um pouco gordo, cuidado Ó, eles mokaram o Liquid no fora, tá? Rádio um Passando fora um Sozinho fora Tome Rami Não pegou ainda, eu pego eles Não falta Rádio, não falta Rádio Cai, cai, cai Tinha um fora passando, tá? Não falta Rádio mais, não falta Rádio mais Não vem fora, Yuri Só vai descer Só vai descer Só vai descer Vai descer aqui se paga isso Não, parou Vou descer, tá? Vou descer Pega o Miola aí, depois B com o Chamel Continua o B, galera, vai se descer não Agora o porto Ah Tô gravando o Gapão sem filtro Tá, tô tampado Não vem fora, não vem fora Vai ter uma rampa Mais uma rampa Descer, vai ter uma rampa Fui no single Fazer prazer um ponto C4, C4 lá Fui no C4 pra comprar água Vamos botar o OL Agora o L, que eu bato Vamos tomar uma moto, vai ver Vidro Não achei Lurker Descer no rampa, Cass Vai ser plantado Oh, wow Fui no rampa Sobrevive O Double E o outro Bomb E o outro Bomb E o outro Bomb E o outro Bomb 2x, 2x 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 Boa Boa, Cassano Boa, moleque Vamos trazer energia nessa porra Bora, Yuri Bora, bora, bora Bora Vamos aí Bora, Chelo Bora, pai Bora, Skuzinho Vamos, vamos, vamos Mirafana, mirafana, peguei Vamos da vela E vamos para os rices String Dung Dung Já naquela pistola Nada alto ainda Curioso sobre o posicionamento de Shiro Para essa área principal 250 no 3Z Tem bug Tem bug Fundo Picaram 250 Tinha dois aqui Nada alto ainda Está de merenda? Chelo, vem cá e três Vamos brigar aqui no mercado Nada alto Nada fundo Eu vou picar ele na direita Nada lá Um segundo Ok Vou abrir por trás Para Você Ah, não precisa Espera, não quer se chegar Colar, vai lá Tem um, mais um, mais um, calma Mais um Vou girar, né Mais um, mais um, mais um, Magix Do lado do seu patch Eu não sei rato Caramba, você escondeu o Magix na direita Pache, pache Tá Esse cara, esse cara, esse cara Um, dois, três Vai voltar Vai voltar Vai voltar Não, não, não Pache vocês Pache Mais um, mais um NICE Vão, mais um Já tá, vai lá Vou pegar isso Vou pegar o fundo Vou pegar o fundo Não, não, não Vou descobrir o fundo Só fica com atenção aí Ele era o tipo Um cara que jogava bem Então ele tinha um jogo normal E o resto da sua equipe Foi um jogo normal Correndo, corre no ar Correndo, corre no ar Correndo, corre no ar Eu tenho o fulbomba Vou pegar a meia aqui Vamos Tô vivo só Mesmo calhar aqui pra gente Cuidado da meia Coloca aqui Coloca aqui Coloca aí Coloca aí Coloca aí Um na caixa aqui comigo Vai passar o meu bolo Bolo, bolo, bolo Bolo, bolo Desmocado, César Espera a desmocca acabar Marrendo a desmocca Eu espero Um na desmocca comigo Vou passar Vou passar Passei, passei Bate do sol Peixe, 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 peixe Bolo, boa Boa, boa Tipo Tem coach, César Tem coach, não Tem coach? Tem Meio Tem meio Vou pegar uma funda pra você entrar pra bling. Peguei uma Meio não passa Não Dá pra feel Uué tá vindo 3Z Falei, to pegando census escadas, tá? Não Vocês pegam e passam Tá, mas tô pegando Tem o Bän desde aqui Chegando van Tô de mira aqui no fundo Tô de mira no fundo Tá Você tá fazendo o KS, você é bom. Você sabe, o Vertis Pro... Ele botou o Jamie, botou lá pro Jamie. Mas... Ele tem um com 10, tem um com 10. Vou pegar uma. Não é possível. Vai save então. Não tem nada. Boa KS, boa KS. Vem da KS. Papa Legos, pega um kill, a gente tá precisando pegar umas... Bora, 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 bora fazer Papa Legos, tá bom. Mas... Vamo caralho, vamo fazer seis, vamo seis. Nossa carreira tá muito bom mano. Lá atrás, Murta. Mais um AWP. Quebra fundo, quebra fundo do Lurker. Matei o AWP, matei o AWP. Cuidado 3Z, cuidado 3Z. A gente vai tá pra direita já, tá? Vamos sem bombar, tá? Quer pegar o 3Z? Tchau. Joga do céu aí, joga do céu. Pode jogar do céu. Eu deixei o 3Z. Pera do quartinho, esposa. Só pegar ela no meio, tá? Tá, eu tô marcando aqui o meio, você marca pra mim. Tô do quad, desculpa. Joga dois bases. Recua full. Na P-Fly agora. Tá, tá. Vou voltar. Vou te strafear. Vou subir no meio da vela já, já. Vou pegar uma bunda tu antes. É, vou pegar esse aí mesmo pra nós. Fica da base mira na minha esquerda aí, Oriente. Coração tem passado já, tá? Existe uma que tá passada já. Pode ficar mais recuada ainda. Lá da base mira na esquerda só. Só se eu decome tipo pilar, tá ligado? Coração tem passado. E bomb. Vou pegar o Conec A em dois. Quero ver o Conec A. Fundo, Fundo, entrou. Mercado um. Fop. Nice! Caralho! Minha cara! Vou quebrar a primeira. Não, vou voar uma. Vou pegar uma. Nada. A vida quando puder executar. Tá pronto, guys? Coração tem uma mole na F. Claro, tá pra fazer. Quebra aí daqui a pouco. Vamos lá. Quebrei. Bombe. Segurei um flash pra vocês, tem mais duas. Tem mais duas, galera. Tá a pé, Cassie? É o Bang do Mob. Tá desbocado, tá desbocado de novo. Tá a pé, tá a pé. Tem que quebrar? Não. Calma, calma. Tá segurando uma última flash. Eu tenho o Bang do Mob também pra furar. Calma, calma, coloca um pouquinho. Tá Pilar, tá Pilar. Mortou. Ah, tô lá. Eu tô passando, tá? Tem uma flash só. Eu vou bugar Pilar, tá velado. Abra, 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 abra. Paguei outra Pilar, paguei outra Pilar. Cosa morreu, paguei Pilar. Só sai água. Mais dois Aspa ainda. Fé comendo. Vamos fechar, vamos fechar. Vamos fechar, vamos fechar. Ficou, e abriu. Volta, volta, volta. Traz a bomba. Comendo, comendo, comendo! Tô Vela já. Mano cai no meio também. Fé com o olho no meio nas costas. Vou olhar alguém agora. Passa C agora. Qual a base de jogo? Ponte, ponte, ponte. Acabou de me ver no ponte aqui. posso passar você aí eu tô vela e fechado ela não vem eu vou quebrar aqui eu vou gastar mesmo que lurcha guys tá e vou dar uma causada aqui a pouco a gente vai fazer tem que dizer que é pai bê tá mal aí pra mim falem cuidado meio guys tirando me agora que eu vou fundo com eles Pode ser, pode ser. Volta lá. Yuri, marca o mercado pra nós. Cuidado no meio. Xinge a Zac do contra-segênio pronto aí. Você vai jogar, Yuri, depois da Zac. Você vai passar o céu e joga. Calma aí, não faz ainda, tá? Não faz ainda, tá? Não faz ainda. Não veio, não veio. Vou molar o laranja pra nós. Match flash terceiro. Vou pegar um porcinho pra nós. Vou passar ele no Creepillar. É agora a time, galera. Vamos lá do Bomb. Molei Vela. Rasguei. Fockei base. Novinado terceiro. E agora a ponte não cai mais. Calma do Vela. Calma do Vela. Double quad com o Rift aqui. Eu aberto pra você. Pode ter quadra não, velho. Se esconde, se esconde quadra alguém. Não, não tem ponta de quadra. Só pelo meio. Pode desvençar no meio se encosto. 3D é possível, né? 3D é possível. Tô aqui embaixo da ponte. Nada, fale. Por aí eles vindo, tá? Final de round. Calma do Vela. Procure. Prazer. Arma em algum lugar? Não. Lá na Iona. Vou lá. Mano seu c**, Christopher. Lindo, lindo kill. Lindo, lindo kill. Tá, então vai ser fake do rexar pra walk B agora, tá galera? Vai dar uma bagunça de round aí. Bora, Thiago. Escuta com calma. Quem tem A pra dropar? Bora. Vamos pra você mesmo. E macho. Vamos aí, mano. Vamos aí. Tá suave, tá suave. Ai, toca. Os guys só smoke lá, guys. Que smoke, pai. Lá no meio, pô. Lá no meio, pô. Lá no meio. Lá no templo, lá. Deixei a mole aqui expulsos. Deixei a mole aqui expulsos. Deixei duas flash, Cass. Tá. Lalei bomb. Paguei duas. Puxando. Paguei uma. Me travaro. Consegue uma gala aqui pra mim? Eu vou sair, Charles. Não, não. Não consigo. Smokei já. Só pedir bug pra você sair. Não tem nada. Paguei uma. Paguei duas. Paguei duas. Vai lá. Passa o smoke da vela. Passa o costa, costa, Schella. Pilar, Pilar, Pilar. Pilar, Pilar. Pilar, Pilar. Pilar, Pilar. Aperta o smoke. Serve com os dois. Um camelo. Outra bomba. Não tem AWP deles, tá? Trocou tirinha. Tem também. O AWP morreu, tá? Tem agora bomba. Pilar, Pilar. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.